Nova vaga de contestação à atuação policial nos Estados Unidos, protestos que sobem de tom à medida que são divulgados os pormenores da morte de Jalen Walker, um jovem negro de 25 anos, abatido há uma semana pela polícia de Akron. Este domingo as autoridades divulgaram imagens da câmara móvel de um dos agentes envolvidos. A determinada altura a imagem para, mas pode ouvir-se a rajada de tiros disparada. Jalen terá sido atingido 60 vezes por oito polícias depois de uma perseguição pelas ruas da cidade por alegada infração de trânsito. Estava desarmado, mas foi encontrada uma pistola no interior do carro. Houve-se um agente na gravação com a câmara a dizer que ainda tem pulso. Enquanto se preparavam para colocá-lo num carro da polícia para o levarem o mais rapidamente possível para o hospital, os bombares de Akron chegaram ao local, tomaram conta da situação. E, infelizmente, o Sr. Walker morreu no local. Ele é a razão pela qual estamos aqui. Foi por isto que o chefe da polícia falou. E é por isto que estou a falar convosco. Seu nome é Jalen e não é um monstro. É meu cliente. A família conta com milhares de apoiantes que marcharam pela cidade este domingo depois de conhecidos os detalhes da morte de Jalen. O protesto dirigiu-se ao centro de justiça de Akron e só terminou com a intervenção da polícia que usou gás lacrimogênio.